Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vixinha Maria Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo e você vai gostar Primavera meu amor, eu te amo trilha de 100k, mapeamento de trilha se você ainda não se inscreveu na trilha corre lá que é vagas limitadas a capital da trilha, a gente espera por vocês dia 3 e 4 de maio de 2024 100 mil inscritos a trilha é aqui na capital da trilha chama na bota papai e começa o show papai chama toma do quadriciclo papai capital da trilha é água, é lama é tudo vixi maria vamos embora tem que passar pai tem que passar pai por cima, por cima por cima por cima foi, 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 já foi era por cima aqui tipo Que tira onda papai Que tira onda ele véi Porque ele não soa em final de semana retrasado Que ele tá fazendo agora viu Filma o homem, filma o homem Que tira onda Que tira onda Tira onda, tira onda Você quer respeitar Segura aí, segura aí Segura, segura Meu irmão, olha isso véi Olha como tá isso aqui véi Tá liso Ó pra isso Meu pai de céu Ó pra isso Meu Deus Que top véi Que bom Pua Pua Que bot num File Devei Isso é tomando quadriciclo, papai Trilha de 100K, é isso que vai ter aqui pra vocês É bom, papai Se inscreve 3 e 4 de maio Faça já sua inscrição E você não vai se arrepender Vem pra cá, capital da Trilha É top, papai Chama! Não vai se arrepender Não vai se arrepender Não vai se arrepender Existe isso, mãe Isso é o que tu faz comigo Chama, papai Vamos pra isso É caceta, papai É madeirado, hein? Tá doido, ué Primavera capital da Trilha, papai Solve, chama Primavera capital da Trilha Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Diz a printa Vem pra cá É que ele vai se arrepender Diz a printa Vem pra cá É papai! A lama de quito é aqui. O ataque da foto aqui, ó. Tá bom a entrada da lama de quito. Agora a recava. Tudo bem viu? Entra. Tá gravando! A uau! A traca! 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu te amo. Tu é tarde, papai. Chama lá, volta. Primavera, capital da trilha. Primavera, capital da trilha. Primavera, capital da trilha. Primavera, capital da trilha. Ei, ei. Dia 3 e 4 de maio. Aqui é o palco. Vem pra cá que é a trilha de 100k. Tudo mundo fazia de 5, maior canal do Brasil. Chama. Chama, papai. Vem pra cá. Vai tomar um banhozinho aqui. Água mineral. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem. Vem comigo, vem comigo. Vai, o silho de água mineral aqui, ó. Estou falando para ele. Você que coloca lá no Brasil. Chama. Vem comigo. 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 Vamos lá. 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 Tá espetacular. Vocês viram aí cenas incríveis gravadas aqui pelo cinegrafista. Eu que nunca saio nas filmagens, saí aqui em várias. Então, muito obrigado aí ao nosso guia e cinegrafista. Aqui o pessoal também, ó. A turma que vem de Alagoas, Recife. Se liga no estilo, olha o estilo disso aqui. Olha, olha, vê o estilo. Daí você tira. Uma camisola. Tá de camisola. Turma do quadriciclo, mal que é lá no Brasil. Trilha de 100k. É isso que vocês vão ver aqui. Chama na bota, papai. É pressão. É pressão. Pau!